Essa semana todos fomos pegos de surpresa com a notícia do falecimento do ator Chad McQueen, o Dutch do primeiro Karate Kid e várias vezes mencionado na série Cobra Kai. Ora vejam, vejam quem temos aqui companheiros, nossa amiguinha Daniele. O Dutch era o único dos amigos do Johnny que ainda não tinha aparecido na série. E só pra gente relembrar, o Chad McQueen já estava aposentado das atuações, e assim como o pai, o também ator lendário Steve McQueen, que dispensa qualquer apresentação, mas ele herdou do pai não só o talento pra atuação, mas também a paixão pelo automobilismo. E Chad acabou se tornando piloto profissional. Em 2006, ele sofreu um acidente gravíssimo, onde quebrou pescoço, um braço, uma perna, teve colapso pulmonar e teve um pulmão perfurado por uma das costelas. Ele ficou um mês em coma e a sua recuperação foi completamente difícil. Quando perguntado se ele se arrependeu, ele disse que faria tudo de novo, e que o automobilismo era a pior das drogas. O ator era tão selvagem quanto o icônico personagem que ele interpretou. Mas apesar da recuperação desse acidente de 2006, o Chad McQueen acabou também se aposentando das corridas profissionais. Ele se dedicou, junto com a sua família, a McQueen Racing, uma empresa que desenvolvia carros e motos de alta performance. Só que ele continuava dirigindo, mas agora não em competições profissionais. De acordo com o relato de um amigo do ator, a causa da morte dele foi por falência múltipla dos órgãos, devido às sequelas de uma queda que ele sofreu em 2020. Com a morte do ator, os criadores de Cobra Kai e o ator Billy Zapka se manifestaram com mensagens emocionantes sobre o ator. O John Hurd falou que eles sempre quiseram trazer o Chad McQueen para interpretar o Dutch em Cobra Kai. O Martin Cove, que interpreta John Kreese, também falou que ele procurou o ator no passado, na época das gravações da segunda e terceira temporada, para convidá-lo para fazer parte da equipe de Cobra Kai. Ele havia gostado da ideia, mas por questões de agenda e compromissos profissionais com a sua empresa, ele não conseguiu participar da série. Mas algo muito legal estava programado para acontecer nessa última temporada de Cobra Kai. O John Hurd falou que escreveu uma cena para o Dutch na última temporada, e que ele foi pessoalmente até o rancho do ator para convidá-lo e mostrar o roteiro para ele. E Chad McQueen havia aceitado participar de Cobra Kai. E o John ainda lembra que no segundo episódio da sexta temporada, o Dutch foi mencionado. Ele disse que mencionaram um ator para que ele ficasse fresco na memória dos fãs, porque algo muito especial estava programado para o final da série, e o Dutch ia sim aparecer. John Hurd também usou um termo grego para falar sobre a participação do Dutch na sexta temporada. Ele falou que a cena do Dutch continha pathos, com TH. E o que isso significa? Em grego, pathos significa algo que liga emoções como sofrimento e paixão. E a cena do Dutch estaria diretamente ligada a esses sentimentos. John falou que estava tudo certo para o Chad McQueen gravar, e quando chegou no dia, infelizmente ele não pôde participar das gravações. John Hurd não entrou muito em detalhes do porquê que ele não pôde participar no dia das gravações, se era por questões de saúde ou por questões profissionais. Mas se ele havia marcado e agendado esse compromisso com o elenco, provavelmente foi por questões de saúde. Mas será que existe a possibilidade do ator ter gravado, e os criadores da série estar apenas aqui tentando ocultar essa informação para fazer com que essa surpresa realmente apareça na última temporada, e torne tudo isso ainda mais emocionante? Sinceramente, eu gostaria que sim. Eu queria muito que o Dutch aparecesse nessa temporada, e que os criadores só estivessem nos despistando para tornar essa experiência ainda mais especial. Quem não lembra do emocionante episódio do reencontro da gangue do Cobra Kai? Com direita pancadaria em bar. Imagina algo parecido agora com o Dutch. O que será que Cobra Kai estaria preparando para a gente com a participação do Dutch? Mas algumas coisas eu posso mostrar para vocês aqui. Vamos relembrar a participação e as menções do Dutch na série Cobra Kai. Desde o começo, temos várias menções ao Dutch. Todas elas referem-se a ele como um detento. Desde prisões ainda nos anos 80 e 90, uma ainda nos anos 80, por quebrar e depredar um alvo de dardo num bar. Em 1993, o Dutch foi detido por perturbação da ordem pública depois que ele fez uma ligação direta e jogou um carrinho de golfe numa piscina no clube de ensino. Atualmente, o Dutch cumpre pena na prisão federal de Lompoc, que é conhecida por ser um instituto de reabilitação de delinquentes graves. O Bob, outro membro antigo do Cobra Kai, que agora é pastor, sempre envia cartas para o amigo na prisão. A verdade é que o Dutch nunca foi esquecido. E no lendário episódio do Encontro dos Cobra Kai, eles celebram a memória do personagem. Mas será que essa cena poderia envolver o Bob? Seria uma visita do Bob com o Johnny na prisão onde está o Dutch? Seria emocionante se isso acontecesse. Mas vamos relembrar ainda mais. O Dutch era um Cobra Kai nato. Ele era o mais agressivo de todos eles. Sem sombra de dúvida, o mais psicopata do Cobra Kai. Na sua participação no primeiro Karate Kid mostra que ele era sinistro, inclusive em momentos de tensão. Quando o Chris manda o Bob machucar o Daniel, todo mundo fica a sério, enquanto o Dutch começa a pular de alegria, animado com a ideia de aniquilarem o Daniel. Um outro momento da insanidade do personagem é no começo do segundo Karate Kid, quando temos aquela cena que é uma sequência não mostrada do primeiro filme que mostra o Chris enforcando o Johnny. Os outros alunos do Cobra Kai pedem para o Chris parar e tudo mais, enquanto o Dutch parece não dar bola, não se importa com nada que está acontecendo. Mas toda essa imponência e insanidade do personagem é lógico que é mérito do ator Chad McQueen, que infelizmente nos deixou com 63 anos. E como homenagem, eu encerro o vídeo de hoje com algumas cenas bem interessantes para vocês. E como homenagem, não se importa. E como homenagem, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto